Emerson Royal com a gente aqui, é Royal por causa do sorriso, e eu imagino que depois de uma vitória como essa, pela altura da música do vestiário, vale sorriso, vale comemoração, né Emerson? Com certeza, a gente sabia da dificuldade que era o jogo aqui, foi um jogo muito difícil. Eles começaram bem, começaram controlando o jogo, nosso time começou um pouco nervoso, mas a atmosfera do jogo mudou no segundo tempo, eles baixaram um pouco o nível, a gente sabia que eles iam começar bem, mas depois iriam cansar, e foi a gente que soube aproveitar essas oportunidades e ganhamos o jogo aí de 2 a 1. Esse Tottenham no segundo tempo, que virou o jogo, que praticamente não permitiu que o Olimpíada finalizasse com perigo, e que de novo conseguiu virar um jogo muito difícil, como tinha sido no final de semana, você acha que pode ir onde na Champions? Vamos passo a passo, né, eu acredito que a gente, né, minha primeira Champions League, e a gente conseguiu essa vaga depois de um tempo fora, eu acredito que agora nosso time está crescendo muito, a gente tem muito potencial, mas a gente precisa de ajustar algumas coisas, porque em jogo mata-mata esses detalhes aí faz toda a diferença, então eu acredito que no segundo tempo a gente teve um pouco de calma, colocou a bola no chão, e foi onde a gente conseguiu aí reverter o placar. A sua primeira Champions já acostumou a escutar o hino e tal, ou ainda está arrepiando? Ah, o arrepio nunca para, né, no primeiro dia eu confesso pra você que eu quase chorei, segurei ali pra não derrubar as lágrimas, mas é muito emocionante jogar essa competição, então eu vou brigar pra jogar ela o máximo de tempo possível, pra poder chegar o mais longe possível. Então, amanhã a gente tem ainda alguns jogos, e Real Madrid e Paris Saint-Germain jogam pra ficar em primeiro, os dois já são classificados, mas se os dois vencerem... Vamos! O Bettencourt tá ensinando todo mundo a falar uma palavra em castelhano, né? Vamos, né, todo mundo. Real Madrid e Paris Saint-Germain jogam amanhã pra decidir a primeira colocação, você acha que é bom que eles passem em primeiro e que Real Madrid e PSG, esses times, venham depois? Então, na Champions League não tem como a gente escolher o adversário, né, porque a gente sabe da dificuldade da competição, mas com certeza quanto mais longe a gente encontrar esses times, é melhor pra gente. É, Merson, na semana que vem tem a definição de lista de Copa do Mundo e tal, você tem conversado com a Comissão Técnica do Brasil, eles têm mantido contato com você, como que tem sido? Não, então, eu não tenho tido contato, mas eu sei dessa, né, da observação deles nos jogos, principalmente nos jogos que eles estão vendo de perto, a Champions League, não tem como não ver, mas eu vou seguir trabalhando, vou conseguir, vou seguir fazendo meu trabalho pra, se Deus quiser, eu estar nessa lista aí de convocados e poder realizar mais um sonho, que é jogar a Copa do Mundo. Parabéns, é, Merson, boa volta, hein? Valeu, irmão.